Que tudo aquilo que o homem ignora, não existe para ele. Por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Hoje nós estamos vivendo uma crise epistemológica. Uma crise na produção do conhecimento, mas também uma crise na absorção do conhecimento. Para mim a essência dessa crise epistemológica está exatamente porque as sociedades, os homens na sociedade, não estão sabendo onde estão e nem como estão. O onde estão é o espaço, o como estão é o tempo. Então a imersão ao nosso tempo e espaços originais é um exercício psicofilosófico. É uma pedagogia psicofilosófica para que nós possamos nos encontrar na história, nos encontrar na dimensão temporal e espacial de forma singular, de forma original. Música 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 Sempre foi bom morar aqui no Rio, sempre foi, eu tive uma das melhores infâncias, não ser em Calcachoeira, não ter inveja da infância de ninguém, que mora na cidade, eu garanto para vocês que foi muito melhor aqui. Eu sempre estudei na escola local, eu sempre estudei aqui, até a oitava série, eu estagiei no Marejo Florestal Comunitário, uma das primeiras estagiárias, quando surgiu o Marejo Florestal aqui, eu fazia seleção de árvore na floresta. Meu pai sempre me incentivou a estudar, eu agradeço muito a ele. Música A gente foi, se reunimos para fazer o empate, aí eles estavam esperando lá tudo metalhado, né, com metalhadura, com o apreparo de polícia mesmo, né, e aí? Aí um dizia, vamos procurar os amigos e armar e levar arma e tudo, não tem ideia. Aí outros diziam, não, aí o Chico dizia, não, a gente não pode fazer isso, a gente tem que armar o meio de conversar com eles, mas a gente vai com o coração na mão, né, Aí saímos, mas pensa, até as criancinhas a gente fazia, meio para não chorar, a gente queria chegar lá assim sem eles verem. Assim a gente fez. Chegamos lá e estávamos tudo com a arma apontada já em cima de nós. Aí o Chico disse, é agora. Aí nós cantamos, eles baixaram as armas e tudo, tudo. Conhecimentos como estes foram compartilhados pelas populações tradicionais, com 21 servidores do Ministério Público do Estado do Acre, na décima imersão filosófica, realizada nos dias 26 a 28 de setembro, no Seringal Cachoeira. Criada pela Sociedade de Filosofia, a imersão filosófica teve duração de 52 horas e foi realizada por meio do programa Viver para Servir. O programa busca construir uma nova concepção de vida no trabalho, a partir do reconhecimento da complexidade da dimensão humana e suas interconexões com os diversos espaços da vida em sociedade, em especial no ambiente de trabalho. Eu tinha esse interesse em vir, conhecer algo novo, mas o novo sempre tem aquela resistência, né? A gente não sabe o que vai estar nos esperando. E às vezes a gente está muito preso na nossa rotina. É verdade. Trabalha a semana inteira e planeja alguma coisa para o fim de semana. É tão corrido, tal. Tem os afazeres. Tem tudo também, né? Tem que estar com a gente mais. Eu saio relaxada. Nosso trabalho sempre é muito estressante, né? A rotina é muito estressante. Você está com o programa ali, ele está com a covardeira. É, de qualquer forma, mesmo eu fazendo isso há muito tempo, tem uma época que você pega isso para você. Com a história de Nilson, eu tenho certeza da minha conexão com isso daqui. E isso é meu também, isso também me pertence. Coletivamente falando, para mim ficaram duas transmissões. Respeito. Respeito pelo que a gente não conhece. Confiança. Eu pensei que eu era medrosa. Mas em nenhum minuto eu senti medo. Eu não entendi o que é isso, né? Eu coloquei, né? Vocês estão entendendo o que é a minha bola, né? Eu me identifiquei demais com ele. Eu digo, meu nome, eu posso pertencer a esse ponto. E eu aprendi muito. Isso construiu. Eu estou saindo daqui, sem brincadeira, eu estou saindo daqui com saudade da minha família, com saudade da minha mãe, que eu não sei o que eu vou fazer. Então, assim, para mim, isso aqui foi uma experiência de vida tremenda. A floresta me trouxe. Essa lei, vocês estão vencendo aqui para a floresta. Porque, meu Deus, que é meu, não. Porque, meu Deus, eu adquiri e eu vou levando o trabalho, entendeu? Ele vai ganhar. Pois é, mas cada volta, eu não vou só com um sorriso. O programa Viver para Servir é um programa voltado para o desenvolvimento de recursos humanos do Ministério Público. Compreende-se que Viver para Servir é, sobretudo, cuidar da saúde física, biológica, da saúde cultural, da dimensão mental e da saúde espiritual. Então, o Viver para Servir traz essa contribuição para os profissionais para que melhore no seu dia a dia a sua atividade profissional. Seja ela técnica, seja ela de assessoria jurídica, né? E seja ela administrativa, que lida e cuida para que a atividade finalística do Ministério Público possa cumprir com a sua função. Nunca vi bicho sabido igual jacaré Nunca vi bicho sabido igual jacaré Vive dentro da lagoa, tomando banho de sol Nunca vi um jacaré mudez nem um anzol Vivi dentro da lagoa tomando banho de sol Nunca vi um jacaré mudez nem um anzol Nunca vi bicho sabido igual tamando ar Nunca vi bicho sabido igual tamando ar Tem a língua tão comprida, mas sabe usar muito bem Nunca vi tamando ar, falar mal de ninguém Tem a língua tão comprida, mas sabe usar muito bem Nunca vi tamando ar, falar mal de ninguém Quanto bicho esperto eu conheço Quem me dera ser sabido assim Vou morar no meio da floresta Você vai ver só a festa Que eles vão fazer pra mim Vou morar no meio da floresta Você vai ver só a festa Que eles vão fazer pra mim Vai ter jacaré, bicho, preguiça e tamando ar Hoje a festa é na floresta E eu vou te convidar Vai ter jacaré, bicho, preguiça e tamando ar Hoje a festa é na floresta E eu vou te convidar Nunca vi